Olha, gente, que maravilha esse baba ganoush, pastinha de brinjela defumada, entendeu? Receita libanesa, coisa chica esse aqui, pra comer com torradinha, olha, olha. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal. Tchau, querida! E hoje eu vim fazer baba ganoush, que é uma pastinha de brinjela árabe, defumadinha, um negócio gostoso, menina, pra passar num pãozinho, entendeu? Colocar numa tapioca, pra ela molhar uma cenoura, pastinha, né? Pastinha é sempre gostoso. E dessa vez eu vou tentar fazer um Cozinha e Fala, que ontem eu coloquei lá no meu Instagram uma perguntinha sobre como é que tá esse negócio de quarentena, de pandemia, pra você. Será que faz sentido falar de pandemia e fazer baba ganoush, gente? Vou pesar um pouquinho o clima do baba ganoush? Vou. Mas, gente, querendo ou não, a gente ainda tá vivendo uma pandemia. E assim, eu não sei vocês, mas eu estou um pouquinho surtada, sim, um pouquinho não. É oscilando, né? Tem dia que eu fico bem, tem dia que eu fico mal, daí essa semana eu tô bem mal. E aí eu recebi algumas respostas e aí eu vim só ler as respostas enquanto cozinho pra ver se a gente consegue engrenar esse Cozinha e Fala aí, pessoal. Vamos juntas, estamos juntas, entendeu? A gente se ajuda, vocês me mandam as perguntas, eu faço as receitas pra gente tentar render um conteúdo. Então, para fazer este maravilhoso baba ganoush, você vai precisar de... Berinjela! Vou usar essa baita dessa berinjela aqui, que já tava meio murchinha na geladeira, precisa ser usada. Então é bom pra fazer isso. Cebola! Limão! Tarrine! Tarrine é uma pastinha de gergelim, que basicamente você pega um monte de gergelim, bate um monte de tempo e aí vira uma pastinha de gergelim. Eu comprei já pronta, mas dá pra fazer em casa. E alho! E aí também umas ervas frescas, se tiver, sal, azeite, né, essas coisas. Então você começa pegando a berinjela, né, você acende a sua melhor boca do seu fogão e aí você põe a berinjela no fogo, assim mesmo, desse jeito, assim só, deixa ela aqui do melhor jeito, no fogo médio, tá? E aí você vai virando ela conforme for ficando tostadinha a casquinha. A ideia aqui é cozinhar a berinjela e esse negócio de tostar a casca direto no fogo vai dar um gostinho de defumado pra ela. E aí ela vai ficar maravilhosa, a berinjela defumadinha, entendeu? E aí que dá o gostinho do baba ganoush. Tem esse nome esquisito, baba ganoush, eu também não gosto muito desse nome, mas eu não sei, eu conheço com esse nome, né, que é uma comida árabe. Inclusive, gente, eu peguei a inspiração dessa receita no canal do Mohind. Aí eu vou deixar aqui na descrição a receita dele certinha, porque a receita dele é bem certinha. Eu peguei mais ou menos como que ele faz e vou dar uma adaptada aqui pras coisas que eu tenho, do jeito que eu vou fazer aqui. Aí enquanto tosta essa berinjela, eu vou picar uma cebola. Ai, o povo tá reclamando, menina, que eu tô muito afetada, né? Eu sou afetada, o que eu posso fazer? O povo fica falando que eu tô parecendo um palhaço, mas, gente, eu tenho quase certeza que eu sou um palhaço e outra vida. Sabe? No jeito, me deixa, eu, hein. Aí eu vou fazer com uma berinjela só, porque eu só tenho uma berinjela e ela é bem grandona. Aí eu vou pegar aqui meia cebola que tava já na porta da geladeira e vou cortar ela de fininho, de comprido, assim. Aí tentando fazer todas as fatias ficar mais ou menos com o mesmo tamanho, né, que eu não sei. Mas assim, enquanto isso, eu não deixo de observar que é berinjela, não. Você vai dando uma viradinha nela. Essa aqui, como é grande, menina, vai dar um trabalhinho, a cozinha inteira. Mas a ideia é você tostar ela toda. E aí, de tempinho em tempinho, você vai dar uma viradinha. Não deixa queimar, queimar muito, não, tá? Então fica bom. E aí, deixa ela ficar um pouquinho alto. Dá um joinha no vídeo, querida. Ó, vou pincar bem simplão. Tira as bundinhas aqui. Aí abre ela no meio. E aí pica assim, entendeu? Ó, tipo um pedinho. Yes, querida. Olha como tá ficando triste a berinjela. Ela vai murchando mesmo. Tô agora focada na bundinha. Depois eu foco aqui na cabecinha. Aí agora, você pega uma frigideira, dá uma refogada nessa cebola. Um azeitinho. E sempre de olho aqui na berinjela, pra ela ficar bem gostosinha. Aí, menina, ontem eu perguntei no Instagram como é que você estava em relação a essa coisa da pandemia. Pra saber como é que tá, né, gente? Porque já tem quatro meses que a gente tá nisso, sem previsão de sair, né? Vou deixar queimar as coisas. Ai, gente, tô com medo de ficar falando e deixar queimar as coisas. Minha cara fazer isso. Não sei se dá certo esse negócio de cozinhar. Fala, viu, gente? Perguntei como é que vocês estão aí. Tem dia que bem, tem dia que mal. E vamos de looping infinito. É exatamente o que eu tô sentindo. É um dia que eu fico, uhul, bom fazer autoconhecimento aqui na minha própria presença, na minha casa, pôr uma música pra tocar, vou fazer uma comida gostosa. Aí tem dia que é tipo assim, mano, acordei bem, mas o Brasil não colabora, nem eu mesma colaboro. Sabe, tem dia que não dá vontade de sair da cama. Hoje tá esse dia, assim. Hoje eu tô aqui, inventei de fazer esse baba ganuche, que é porque é rápido de fazer e eu tô num dos dias que eu não tô muito bem. Eu me sinto meio equilibrista, assim, naquela corda bamba, quase caindo. Assim, opa, não, vou ficar mais um pouco, não, opa, opa, não, não vou cair, não, não tô me deixando cair. É importante dar uma caída também, né? Enfim. Eu tô vivendo por osmose. Cheguei num ponto que tô desanimada de tudo. Ô, bichinha, fica assim, não. Ah, mas tá difícil mesmo, né, gente? Corona, a gente não tem. Mas 500 problemas mentais, agora sim. A gente tem que cuidar da saúde mental, viu, gente? É bem importante, assim. Essa coisa, assim, de sair, não tá muito nítida agora, tá um pouco cada um mais de acordo com o bom senso. Muita gente tá tendo que sair pra trabalhar, eu acho que tá tudo bem. E aí muita gente fala, ah, eu já tô tendo que sair pra trabalhar, então também vou sair pra passear. Aí eu já acho um pouco complexo isso, porque cada dia de isolamento conta, né? Porque às vezes você tá com o vírus e não sabe, pode passar pra alguém. Ou ao sair na rua pra um bar, você faz as pessoas quererem sair na rua pra bar. E aí aumentar muito a quantidade de caso, né? Mas são coisas que a gente precisa realmente pôr na balança, porque a saúde mental também conta. Então às vezes se for possível, dá uma saídinha num lugar bem isolado, só pra dar uma caminhada, sabe? Encontrar com alguém com a maior segurança possível, se você tiver a possibilidade, né? Se as duas pessoas estiverem seguras e tal. Porque a gente vai ficar bastante tempo até ela sair uma vacina, né? Então a gente precisa cuidar da saúde mental mesmo. Olha, tá meio estorradinho. Olha aí o queiminho, né? Bom! Jogar um sal aqui nessa cebola, pra ela soltar um líquido e não queimar. Deus do céu! Isolada e perplexa com a normalização da pandemia, surtando sempre que possível. Por incrível que pareça, bem demais. Arrasou! Muito bom, assim. Quem tá conseguindo ficar bem, assim, eu boto fé que tá sendo um desafio mesmo, um esforço muito grande conseguir manter controle nesse período, né? Muito introspectiva. Isso tá acontecendo comigo também. Alguém falou que acha que perdeu o traquejo da convivência social e eu tô me sentindo bem assim, viu, gente? Tô bem introspectiva, até virtualmente, assim, digitalmente. Pelo menos essa semana, né? Cada semana tá no jeito mesmo. Vivendo um dia de cada vez com fé que tudo acontece por algum motivo e que logo tudo vai dar certo. É, fé é a única coisa que a gente tem mesmo, né? Tudo que nós tem é nós. Já diria o MC da gente. Tudo que nós tem é nós. E eu acho que fé faz parte disso também, de a gente entender que tamo junto. É. Sou grata por ter casa, comida e saúde, mas tô de saco cheio e ansiosa. Nossa, assim, nossa, me descreveu. Eu tô muito assim. Aí, vou passar um pouquinho de água nessa cebola. Só pra ela não queimar enquanto eu falo. A outra, tá na cozinhadinha aqui, ó. Pra terminar, já está inteira. Altos e baixos, vários momentos de introspecção, bons e ruins, receitas e uma raiva do governo. Também, esse aí, me define. Essa resposta me definiu. Olha, eu tô afinei aqui, menina, agora eu tô afinei em real. Não, não. Shhh. Deu certo aqui, ó. Propositalmente, entendeu? Aqui, ó, douradinha. Vou desligar o fogo da cebola. E vou desligar também o fogo aqui da berinjela. Ela babou o fogão inteiro, gente. É, é meio ruim fazer com a berinjela muito grande, porque demora pro negócio ficar pronto. Aí eu vou pegar essa berinjela lora, colocar aqui no recipiente, assim. E vou fechar com um prato, assim, e deixar sair um pouco o vapor, pra ela meio que terminar de cozinhar no próprio calor. Mas manter o sabor do defumado, assim, pra ficar bem defumadão. Então vou deixar essa aqui dar uma esfriada. Ó, a cebola ficou bem douradinha, tá? Dá pra fazer só dar uma passadinha no azeite, assim. Ela não precisa ficar tão douradinha, mas a minha ficou, né? Porque eu entrei no assunto e tal. Estou me conhecendo mais e economizando mais. Isso tá acontecendo comigo também. Como eu tô há muito tempo sozinha, eu cheguei a fugir da quarentena, escapar da quarentena. Que eu fui pra casa dos meus pais. Passei uma semana lá, eles me buscaram aqui em casa de carro, com segurança e tal. E aí passei um tempo lá, depois voltei. Mas o resto do tempo todo eu tô sozinha. E aí esse negócio do autoconhecimento, ele tá vindo, assim, com força, né? Com intensidade. Mas tá vindo. Eu comecei a fazer terapia online também. Eu não estava fazendo, mas aí eu surtei sério. E eu falei, eu preciso cuidar da saúde mental, porque eu sou sozinha no mundo, né, gente? Então, pra mim, investir em saúde mental é uma grana, é uma grana. Mas é um investimento em qualidade de vida, é um investimento até no meu trabalho, né? A partir do momento que eu sou influenciadora de tal, eu preciso estar com a cabeça organizada pra não passar besteira pra frente, né? Então eu comecei a investir na terapia. E tá sendo bem bom. Me colocando num eixo, assim, não deixando eu cair totalmente. Só queria dar a checa. Cabelê Leila Leila. Vocês também ficaram viciados no mesmo da cabelê Leila Leila? Cabelos, unhas e detração em unhas. Cabelê Leila Leila. É tudo esterilizado pra você não ficar mal. Ó, a berinjela já deu uma esfriadinha. Ela solta mais líquido. E aí agora a gente vai tirar a casca dela. Eu deixo de esfriar aqui pra não queimar a mão mesmo, gente. Não gosto de queimar a mão. Se inscreve no canal, querida. Assiste vários vídeos, entendeu? Conteúdo de qualidade aí pra vocês, todo sábado. Então se inscreve, menina. Tô esperando o quê? Se inscreve, vem, vem, vem. Olha que nenenzona bonita, gente. O lance é realmente só ir tirando a casca com a mão. Com cuidadinho, com carinho. Ela ainda não tá totalmente fria. Tá queimando as pontinhas do dedo. Seu sorriso, por favor. E me faz moer, moer, moer. Vem cá, meu bem. Oh, eu vou lá e do seu lado é. Não sei se mentir, sonho, né? Hoje eu acordei com essa música na cabeça. Um grupo de pagode japonês. Isso foi um viral aí, de alguns anos atrás. E essa música é muito chiclete, velho. Ela fica na cabeça. Ei, gatinha. Eu quis te ver, mulher nua. Ai, meu Deus. Ai, tem umas cascas aqui no meio que não tá querendo sair. Que eu acho que não chegou a tostar. Assim, dá pra deixar com um pouquinho de casca também. Não precisa tirar toda a casca, não. Olha, gente. Que beleza. Que fixa. Olha, meninas. Olha, isso aqui. Que coisa incrível. Dá pra comer assim. O Morrinho de fala no vídeo dele que dá pra comer assim, né? Esses dias eu fiz. Eu fiz só uma brinjela loura assim, tostada. Deu uma temperada. Me cortou isso? Fica chique, menina. Fica chique. Olha, aí depois você dá uma passada da mão assim, ó. Porque é muito satisfatório fazer isso aqui. Aí a casca sai, o restinho de casca tá tudo na mão. Mas aqui, gente. Essa brinjela aqui é maravilhosa. Toda gelatinosa. Toda bem louca. Aí o trucão... Aí eu vou tirar essa parte aqui. Ah, esse aqui é muito incrível, gente. Vou pegar essa brinjela loura bem linda. E ao invés de bater no processador, que nem muita receita faz, eu vou fazer igual uma hansen. E vou picar na faca. Bem picadinha. Olha. Olha, kid, gente. Olha que delícia isso aqui. E aí, tipo, ao você cortar na faca e não triturar, ela fica mais pedaçudinha. Fica com essas sementinhas que faz croque na boca, que dá uma estouradinha gostosa. Satisfatório isso aqui, né, gente? Aí eu vou pegar a cebola e vou colocar aqui junto. Pra dar uma picada junto aqui. Fica tudo meio rústico, meio diferenciado. Aí nesse momento você desconta, entendeu? As frustrações. Você finge que tá brincando de geleca. Esse é o momento. Ó, muito melhor que vídeo de sabonete isso aqui, gente. Muito melhor. Ó. Ó esse aqui. Ó esse aqui. Aí, olha, esse caldinho que ficou aqui ali no fundinho do negócio. É o puro creme do caldinho da berinjela defumado isso aqui, entendeu? Então eu vou deixar, vai jogar todo esse creme de berinjela bem aqui. Aí eu vou colocar uma colher generosa aqui de tahine. Uma colher de sobremesa, mas tá bem cheia. Aí antes de abrir o limão, vou dar uma raspadinha das raspinhas aqui. Aí eu vou colocar de meio em meio. Primeiro eu ponho meio pra óvula, se precisar eu ponho mais. Aí eu vou colocar um dentinho de alho pequeno, raladinho. E eu vou pôr até um pouquinho assim, que ele vai cru, entendeu? E aí o alho cru é sempre mais forte do que... Ah, eu vou colocar mais um, peraí. Pronto, vou pôr dois, porque tava muito pequenininho. Aí eu vou misturar, tudo bem, misturadinho. Vou achar um pouquinho de sal. Último restinho do potinho. E vou dar aquele chá blau caprichado de azeite. Vou colocar só um pouquinho mais de tahine, só um pouquinho mais. Que eu gosto. Aí eu vou dar uma provadinha. Hum. Hum. Muito gostosinho isso aqui, hein? Caramba, cara. Tá perfeito, tá perfeito. Tá pronto. Aí eu coloquei no potinho bonitinho, num paninho bonitinho. Agora eu vou colocar o quê? Um azeitinho por cima pra dar aquele brilo. Cebolinha, entende? Dá pra terminar de escrotizar de vez. Torradinha do lado. Aqui, torradinha aqui. Faz sentido colocar torradinha assim no pano? Não faz sentido, né? Ai, não, pera. Ai, eu achei que tava arrasando. Não, vou pôr aqui sim. Vou pôr no pano sim. Aqui, bem aqui, ó. Ó, que ridícula. Olha, gente, que maravilha esse baba ganoush. Pastinha de berinjela defumada, entendeu? Receita libanesa. Coisa chique esse aqui. Pra comer com torradinha. Olha. Olha. E assim, eu vou comer com a torradinha. Porque é o que eu tô tendo pra comer hoje. Eu gosto de fazer sapatinha pra comer com a tapioca. Pra pôr na torradinha. Pra se eu fizer um pãozinho caseiro. Porque agora eu entrei na gente fazer pãozinho caseiro. Eu ainda tô pegando traquejo pra passar a receita aqui, tá, gente? Espera um pouquinho. Mas daí eu põe no pãozinho caseiro, entendeu? Ai, delícia, delícia. Olha pra isso, gente. Agora eu vou provar pra falar que tá bom, né? Hum. Hum. Gente, espero. Hum. Hum. Sabor, entendeu? Vou comer. Vou passar um pouquinho pra mim. Hum. 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 Berinjela é uma delícia. Tem um gosto gostoso. Ela tem uma cremosidade, uma cremolância, sabe? Aí você faz defumadinha. Ela pega o gostinho do defumado. Então essa pastinha, ela tem muito gosto de defumadinho. Mas também tem aquele temperinho do tahine, que é muito gostoso, gorduroso. Também tem o alho, que dá aquele chunks. Também tem um limãozinho, então é acidinha, sabe? Assim, essa pastinha é um sonho. Sério mesmo, sério mesmo. Faça em casa, você não vai se arrepender. Dá pra você guardar uns dias aí na geladeira, uma semana, diria? Não sei se dá pra guardar uma semana, né? Mas vamos chutar aqui uns 5 dias aí na geladeira, pra você passar no seu pãozinho e comer gostoso, né? Porque é isso que a gente tá precisada, já que o resto, tudo, no momento atual, tá bem difícil, não é mesmo? Então é esse, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E um beijo, querida!